O pessoal, o coordenador do regional do Coréia de Fronteira Oeste, achou excelentes as instalações. O grupo da participação, 13 municípios da região Fronteira Oeste participaram e eles estabeleceram as demandas que seriam colocadas na votação que está sendo realizada hoje, todo dia em Santana do Livramento. Tem urnas espalhadas pelas escolas, pessoas pelas ruas da cidade identificadas, fazendo com que a população vote as demandas da saúde, da educação e do desenvolvimento rural, econômico e tecnológico. Então, essas demandas votadas hoje, as mais votadas hoje, serão encaminhadas ao orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, que será votado lá em setembro, aliás, outubro, novembro, para serem, essas verbas serem colocadas à disposição das comunidades a partir de 2016. Há uma das reivindicações que se destaque? Todas são, dependendo da área, né? Educação, reformas em hospitais, veículos para os hospitais, na parte de educação, melhorias nas escolas estaduais, na parte do desenvolvimento, a parte da bacia leiteira. Obrigado. 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 Obrigado.